Amazon é condenada na Espanha por utilizar falsos trabalhadores autônomos. A injustiça da Espanha condenou a gigante do comércio online Amazon por recorrer a 2.166 entregadores independentes com veículos próprios ao invés de contratá-los, segundo uma decisão consultada nesta sexta-feira, dia 3, pela AFP. O Tribunal Espanhol condenou a grande empresa de comércio online Amazon por ter recorrido a 2.166 distribuidores autônomos que deveriam ser contratados. Na sentença emitida ontem, um tribunal de Badri especializado em assuntos sociais considerou que esses trabalhadores eram falsos autônomos que deveriam estar vinculados por um contrato de trabalho à plataforma americana. Por isso, determinou a empresa de comércio online que regularize a situação desses 2.166 colaboradores mediante o pagamento das respectivas contribuições para a Previdência Social. A sentença não especificou o custo da medida, mas o sindicato UGT, que iniciou o projeto de recesso contra a Amazon, estima em vários milhões de euros. É a primeira condenação que a Amazon sofre por seu modelo de trabalho chamado Amazon Flex, no qual os distribuidores eram obrigados a trabalhar com seu próprio veículo para entregar encomendas usando um aplicativo da empresa que indicava a forma de trabalhar, explicou o sindicato em comunicado. Essa decisão é o mais um avanço no respeito aos trabalhadores que prestam serviço através de plataformas digitais, comemorou o sindicato, denunciando situações de exploração do trabalho, que infelizmente ocorrem muitas frequências destas novas formas empresariais. Contatada pela AFP, a empresa americana disse Respeitamos a decisão judicial, mas não concordamos e vamos interpor recurso. Há anos, trabalhamos com uma extensa rede de empresas de entrega, incluindo grandes empresas de distribuição e pequenas e médias empresas de entrega. Acrescentou especificamente que os trabalhadores autônomos do programa eram responsáveis por apenas um pequeno percentual das encomendas entregues na Espanha. Este programa supostamente reserva distribuidores ocasionais, na maioria dos casos pessoas físicas que desejam uma rede adicional para chegar ao final do mês. Foi implantado na Espanha entre 2018 e 2021. Ele não existe mais no país desde abril de 2021, explicou a Amazon. A sentença do Tribunal Espanhol foi proferida no mesmo dia em que os eurodeputados aprovaram uma posição comum para incrementar o direito dos trabalhadores de plataformas digitais, como Uber e Delivero. O texto que agora deve ser negociado com os Estados-membros propõe estabelecer as mesmas regras em toda a União Europeia para determinar se os motoristas de entrega de comida que trabalham para grandes plataformas devem ser reclassificados como empregados.